E aí, pessoal, vamos mais para uma sofrência grammar. Então, vou falar da gramática, da música do Sam Smith, I'm not the only one. Qual parte que eu escolhi falar? Vamos lá. Tem uma frase no início que ele fala. You and me we made a vow For better or for worse Qual o significado, gente? Então, você e eu fizemos um voto. Ele se refere, provavelmente, ao voto de casamento, né? For better or for worse Esse é o equivalente, essa parte, for better or for worse É o equivalente ao que tem no voto de casamento aqui brasileiro, né? Na alegria ou na tristeza. É o equivalente a isso, se a gente for fazer uma associação. Mas, se a gente for traduzir for better or for worse No... Ao pezinho da letra lá, significa para o melhor ou para o pior. O que é isso, gente? Better and worse são adjectives, mas eles estão aí no comparative. Tá? Eles estão com a função aí de comparar. Então, se a gente for ver ali no original mesmo, o better, na verdade, ele é o good, que significa bom Better é melhor The best ou melhor Entendeu? The best é o superlative Superlative, né? Worse So, worse is bad Worse, pior The worst The worst Ou pior Tá? Então, é mais ou menos que uma escalinha aí gradativa, né? E aí, você vai me perguntar Nossa, Didi, eu não tenho nada a ver um com o outro e tal Pois é, o better e o worse E o worse São adjectives Irregular adjectives Adjetivos irregulares Então, eles não vão ficar Eles vão ficar bem diferentes da forma deles original, né? É diferente, por exemplo, de big Ele é big e fica bigger Maior The biggest Ou maior Então, vocês percebem, né? Quando é regular, geralmente ele segue, sim, um padrão aí, né? O irregular, não Tá, gente? Há outros Deixa eu antes dar um exemplozinho com worse and better Ok? Dois exemplos O livro era melhor do que eu esperava He did worse than he was expecting in the exams Ele fez pior do que ele estava esperando nos exames Ok? Então, aí a comparação é em relação à expectativa Que a pessoa tinha, né? Você tinha uma expectativa e aí Foi better or worse? Melhor ou pior? Far Far Far, que é longe Vira further and furthest Mais longe O mais longe Little Pouco Vira less Menos E least O mínimo E much Muito Muito que vira more E the most, né? Então Muito mais E O Mais O máximo The most Ok? É isso, gente Então Espero que vocês tenham gostado Dessas diquinhas Alguns irregular adjectives Tem outras regras Tá? Tem muitas regras Se vocês quiserem Que eu fale mais sobre isso Deixa o seu comentário Eu mando um direct Até a próxima Beijão Tchau